Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Caroline, bolsista do Coley, e hoje eu vim trazer pra vocês poesia. Bom, o livro escolhido é esse aqui. É a quarta antologia da Confraria da Poesia Informal do ano de 2021. E a poesia é do Altami Costa, que tem como título Quintal. E começa assim... Minha memória tem espaços que nunca serão preenchidos por nada. E neles moram as alegrias vividas no quintal da minha infância. Nele, o tempo fixou residência dos meus melhores momentos. No quintal da minha casa, eu corria com o vento que brincava com as folhas das árvores que ali moravam antes de eu existir. Do galho mais alto da mangueira, eu via oceanos imaginários. E era sempre eu quem o desbravava. Nas ramas das abobrinhas, que se esparramava rastejando por florestas perigosas, nada restrinha minhas aventuras. Ia dos mares para o espaço sideral, para as profundezas do abismo da cistena, que logo era as corredeiras de um rio. Saudades de onde nasce os mais puros sorrisos de minha infância. Meu quintal eram campos dourados de aventuras, e cabia qualquer lugar do mundo. Nele, cultivei lembranças que o tempo não furtou. No meu quintal, eu nunca fui adulto, nem perdi o que sou. Bom, espero que vocês tenham gostado da poesia de hoje, e não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém, se inscrever no canal, e gente, tem muita coisa boa esperando por você. Então, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Tchau!